Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pra aula de hoje eu preparei a receita de um cachecol masculino que foi muito pedido por vocês. Então eu trouxe aqui a aula com muito carinho. Eu fiz um ponto que eu achei bem legal, eu já tinha mostrado pra vocês lá na comunidade esse ponto e como tava ficando o trabalho. E a princípio vocês gostaram, então eu tava bastante ansiosa pra postar esse vídeo aqui logo. Eu vou mostrar pra vocês melhor aqui o cachecol que eu dobrei pra vocês poderem ver melhor porque ele tá bem grande e daí não aparece tudo aqui na filmagem, né? Não cabe tudo na câmera. Ó, gente, tem essas cores aqui, ele fica desse jeito, ó. A lã que eu usei, gente, ela já é assim, tá? Caso tu não saiba ainda, não conheça esse novelo, eu vou mostrar ele direitinho daqui a pouco. Na hora de eu mostrar os materiais que a gente vai usar. Mas eu não usei novelos diferentes, tá? Ele vem assim, essa combinação, é toda do novelo de lã. Tem vários tipos de combinações diferentes, uma mais linda que a outra. Mas como eu vou fazer um cachecol masculino, eu escolhi aqui essa cor que eu acho que ficou, né? Bastante masculina. Antes de começar a aula aqui, eu só quero mostrar pra vocês a largura que ficou aqui, mais ou menos. Eu vou até medir pra mostrar como a quantidade de pontos que eu coloquei ficou com uma largura de aproximadamente 18cm, tá? E eu coloquei aqui 30 pontos na agulha. Se vocês quiserem que ele fique um pouquinho maior, vocês têm que aumentar de 4 em 4 pontos, tá, gente? Só cuidem pra não aumentar muito, senão não vai dar pra fazer só com um novelo de lã, tá? Porque não sobrou tanto ali, eu vou mostrar aqui também. Sobrou aqui, gente, uma cor aqui, tá? Que foi essa marrom. Então, eu sugiro que se vocês forem aumentar, aumentem mais 4 pontos só então, que daí vai ficar um quadradinho a mais. Ou no máximo 8 pontos, que daria 38 pontos na agulha, tá? Então, resumindo, o meu cachecol tá com 30 pontos nessa largura. Se tu quiser fazer um pouquinho maior, tu vai colocar 34 pontos. E se tu quiser fazer um pouco maior ainda, tu coloca 38 pontos. Isso pra usar apenas um novelo de lã, tá, gente? Se tu quiser comprar dois novelos pra fazer um cachecol gigantão, daí tu pode comprar. Mas eu já aviso desde agora que daí vai usar mais novelos de lã, tá? E o último recadinho, antes de começar a aula, como sempre, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal. E também, se tu puder me deixar um like nesse vídeo e também um comentário, eu vou ficar muito feliz. Porque assim tu ajuda a divulgar o meu trabalho aqui no YouTube. E toda semana eu tô trazendo receita nova. Eu tô colocando, no mínimo, um vídeo por semana e tentando sempre atender aos pedidos de vocês. Então, se tu tiver algum pedido de algo que tu queira aprender, já deixa pra mim aí nos comentários. Que assim que eu puder, eu gravo pra gente. E agora que eu já dei esse montão de recadinhos, bora lá pra gente ver a nossa lista de materiais. O material que a gente vai utilizar pra fazer aqui vai ser agulhas de tricô de 7mm, o novelinho de lã da preferência de vocês. Eu vou mostrar aqui essa cor que eu escolhi, que eu achei bem bonita. É esse novelo aqui Magic Pool, né? Da Círculo. E daí eu vou mostrar aqui pra vocês que ele tem 306 metros. É do de 200 gramas. E o tex dele é 653. Também vou mostrar pra vocês aqui o número da cor, caso vocês queiram fazer da mesma cor que eu. É 8681, tá? E aqui essa agulha que eu vou usar é a número 7, porque eu tô seguindo aqui as instruções do rótulo, tá? A gente pode usar da agulha número 6mm até a número 8, que é a sugestão aqui. Daí eu vou usar o meio termo aqui, que é a número 7, tá bem? Também a gente vai usar uma tesoura e uma agulha de tapeçaria só pra gente fazer lá a parte final, que é o acabamento. Pra colocar aqui os pontos com vocês pra iniciar o trabalho, eu vou começar o trabalho por fora aqui, gente. Só pra avisar aqui vocês, eu vou tirar aqui o rótulo. Pra começar por fora, porque eu comecei gravando aqui o vídeo pegando o fiozinho por dentro, só que ele tá muito escuro a cor. A cor aqui que vem de dentro, ela é muito escura. Então, eu vou começar por fora aqui o trabalho. Se vocês são iniciantes, eu sugiro também que vocês comecem aqui com esse fiozinho de fora, porque fica mais fácil de ver o ponto, tá? Que a gente consegue ver direitinho ali as carreiras e consegue entender melhor, tá bem? Essa aqui é a minha sugestão, a primeira sugestão então aqui do ponto fantasia, pra gente iniciar. Vamos montar então aqui 30 pontos pra começar o trabalho. Vou mostrar pra vocês rapidinho aqui novamente, porque eu já tinha gravado, mas eu vou gravar de novo, pra facilitar aqui o vídeo pra nós, a compreensão. Então, a gente vai montar aqui 30 pontos na agulha, ó. Pegando aqui por dentro primeiro e depois. Pega na esquerda, depois na direita por cima e na esquerda, tá? E aí aqui, de novo, começando pela esquerda aqui. Na esquerda por baixo, na direita por cima e retorna na esquerda. Essa daqui, gente, é a forma que eu gosto de colocar os pontos, mas se tu coloca de uma outra forma, não tem problema. Aqui é só pra gente montar mesmo, pra dar início no ponto fantasia aqui do nosso cachecol. Eu vou seguir colocando aqui os pontos, então, rapidinho. E quando eu chegar nos 30, 30 pontos, eu vou voltar pra ensinar vocês aqui esse ponto do cachecol. Pronto, já coloquei aqui os 30 pontos na agulha. E antes de começar aqui, de fato, deixa eu falar pra vocês que esse ponto, ele funciona em 4 carreiras diferentes. Ou seja, a gente vai seguindo uma sequência de carreira 1, 2, 3, 4. E depois vai repetir 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E no decorrer de todo o cachecol vai funcionar dessa forma. Só que tem um detalhe aqui, tá, gente? A gente vai trabalhar pontos de borda no decorrer de todo o cachecol. Então, o primeiro ponto a gente vai sempre só passar pra agulha e o último a gente sempre vai fazer em meia, tá? Que é pro nosso trabalho ele ficar bem bonitinho ali na lateral, tá? Que eu acho que fica com acabamento mais bonito se ficar dessa forma. Começando aqui. O primeiro ponto de borda só passa pra agulha, como eu falei. Então, só transfere ele pra cá desse jeito. E a partir do segundo ponto, a gente vai trabalhar uma sequência de 2 pontos em tricô, 2 pontos em meia. 2 tricô, 2 meia. Até lá o finalzinho. Vou mostrar aqui pra vocês na prática, ó. Pega aqui e faz 1 ponto em tricô e mais 1 ponto em tricô. Depois, deixa eu pegar aqui mais fio. Depois, tu vai jogar a linha lá pra trás e fazer 2 pontos em meia aqui, ó. 1 em meia e mais 1 ponto em meia. E repete tudo agora. Coloca a linha pra frente e faz 2 pontos em tricô. Tricô e tricô. E depois, faz os pontinhos em meia. Meia e meia. Eu vou fazendo assim de 2 em 2 até eu me aproximar lá do final, tá? Pra eu mostrar pra vocês como vai acabar aqui essa nossa carreira de número 1. Terminando aqui a carreira número 1, seguindo a sequência aqui 2 tricô e a gente vai terminar a carreira número 1 com 3 pontos em meia. 2 aqui que é a sequência do 2 e 2 e o último ponto de borda, gente, que a gente sempre faz em meia. Em todas as carreiras desse trabalho, a gente vai fazer o último ponto em meia. Essa daqui, então, foi a carreira número 1 e agora a gente vai fazer a carreira número 2. Eu tenho uma notícia aqui pra dar pra vocês, que é a seguinte, a carreira de número 2 a gente vai fazer exatamente igual a carreira de número 1. Então, não tem aqui muita novidade, mas vou fazer junto com vocês, ó. O primeiro pontinho aqui de borda a gente só passa pra agulha. Vou pedir pra vocês puxarem bem esse fio aqui, gente, tá? Pro ponto de borda ele ficar bem uniforme. Aí, tu puxa aqui pra ficar apertadinho e depois segue, continua ali, aliás, começa a sequência do 2 tricô, ó. 2 pontinhos em tricô e 2 pontinhos em meia. Exatamente o que a gente tava fazendo ali na sequência, né, da carreira número 1. Ou seja, gente, a carreira número 1 e número 2 são feitas exatamente da mesma forma. Só pra gente frisar aqui bem, tá? Eu vou seguir fazendo aqui, então, a carreira de número 2 até chegar lá no finalzinho pra gente relembrar como que termina essa carreira. Chegando no final da carreira número 2, pra lembrar vocês que termina com 3 pontos em meia aqui. Tá? Essa aqui é a nossa carreira de número 2 que a gente finalizou agora. Só falta aprender a carreira de número 3 e a carreira de número 4. Essas duas carreiras, a gente vai fazer elas de uma mesma forma, que diferente dessas duas aqui. O que a gente vai fazer na carreira aqui de número 3 e na carreira de número 4 vai ser os pontos todos em ponto tricô, fora os pontos de borda. Então, a gente vai passar o primeiro pra agulha, vai trabalhar todos os pontinhos em tricô e o último vai fazer em meia. Vou fazer junto com vocês. Carreirinha de número 3 aqui, então, gente. O primeiro de borda puxa aqui e transfere pra essa agulha. E depois eu vou trabalhar todos os pontos da carreira no ponto tricô. Até lá o finalzinho. Ó, tricô, 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 tricô. Fazendo aqui os últimos pontos em tricô. Ó, vou fazer o penúltimo aqui, gente, em tricô. E o último de borda, como que a gente faz? Em meia. Não esqueçam que é pra nossa borda ficar bem linda ali e maravilhosa, tá? O último ponto de todas as carreiras a gente sempre vai fazer em meia. E agora, a carreira de número 4, a gente vai fazer exatamente igual a carreira de número 3. A carreirinha aqui em tricô. O primeiro ponto aqui de borda puxa aqui e só passa pra agulha. E a partir do segundo, bora trabalhar aqui todos esses pontos, menos o último, em ponto tricô. Ó, tudinho tricô, tricô, tricô. Terminando a carreira de número 4 e a última da nossa sequência com o último ponto de borda em meia. E essa daqui, gente, é a nossa sequência durante todo o cachecol. A gente vai fazer só isso. Eu vou fazer com vocês novamente, tá? Porque eu sei que o pessoal que tá iniciando precisa de um pouquinho mais de ajuda. Mas se tu já pegou bem o ponto, é só tu ir seguindo fazer isso, seguir fazendo isso, até acabar aqui o novelo de lã. Ou até ficar do tamanho que tu acha que vai ficar legal aí pra pessoa que vai usar. Se for pra ti ou se tu for presentear alguém. Vamos recomeçar aqui então, gente, a nossa sequência. Pra gente treinar mais um pouquinho. Eu quero mostrar pra vocês o momento de vocês saberem quando que a gente vai recomeçar. Vocês tão vendo aqui o fiozinho inicial que ele tá no lado direito? Ficam os dois fiozinhos pro mesmo lado? Quando vocês verem aqui uma carreira inteira de ponto tricô e se puxarem aqui, conseguem ver que a última carreira que tá na agulha é os Vzinhos da meia? Vocês tão vendo? Que aqui eu tenho tudo em tricô e se puxa eu vejo os Vzinhos da meia. E os dois fios aqui, ó, eles tão pro lado direito. Então, eu vou recomeçar. A gente só vai recomeçar a fazer a carreira número um ali, que é dois tricô, dois meia, dois tricô, dois meia, se esse fiozinho aqui inicial tiver pro lado direito, tá bem? Então, vamos fazer aqui. Não se esqueçam esses detalhezinhos, essas dicas que eu dei pra vocês. O primeiro ponto só passa pra agulha, e depois a gente vai fazer aqui aquela sequência da carreira número um. Dois tricô, e dois meia, e dois tricô, e dois meia, e assim a gente vai seguindo até lá o finalzinho da nossa carreira de número um. Aqui no finalzinho da carreira, gente, voltei pra lembrar vocês, eu acabei de fazer dois em tricô, e seguindo a sequência, a gente termina a carreira de número um com três pontos em meia. E agora, a carreirinha de número dois, a gente faz igual a de número um, mas eu quero mostrar pra vocês aqui como que a gente vê isso no trabalho. Então, a carreirinha de número dois, a gente sabe que tá no momento de fazer ela, primeiro porque esse fio vai tá deste outro lado aqui do trabalho, no lado esquerdo, tá? Não é no lado aqui que tá o fio que a gente tá trabalhando. E é porque a gente consegue ver aqui, pessoal, olha, que tem dois tricô, dois meia, que foi o que a gente acabou de fazer. Vocês conseguem ver que tem aqui essa carreira inteira do ponto tricô? E logo acima dela, vocês vão ver, se puxarem aqui, que vocês vão ver, dois tricô, dois meia, dois tricô, dois meia, tá? Aqui uma vez. Então, a gente precisa fazer novamente pra criar aqui essa duplinha, porque eles são uns quadradinhos, esse ponto. Então, eu vou fazer a carreira aqui de número dois, que vai ser a carreira que vai dar aqui uma duplinha pra esse quadradinho aqui, pra ficar bem certinho o quadradinho. O primeiro ponto aqui, então, passa pra agulha e a partir do segundo, aquela carreira que é igual a de número um, que começa com dois tricô e depois faz dois meia. E a gente segue essa sequência até o final da carreira. Mas fiquem aqui comigo que eu quero mostrar pra vocês aqui como tá ficando o trabalho pra vocês entenderem isso que eu tô dizendo pra vocês dos quadradinhos. Olha aqui, gente, vocês conseguem ver aqui que agora, depois dessa linha aqui que tem do tricô, ficou um, dois tricô e aqui, ó, eu tenho dois vezinhos de meia. Depois do tricô aqui, ficou dois vezinhos de meia, que vai ser pra fazer ali os quadradinhos. Eu preciso ter dois pra fazer a duplinha. Agora, eu vou continuar, então, se aqui tem tricô, eu preciso fazer dois tricô pra dar aqui a duplinha. e depois, ó, dois meia pra ir fechando as duplinhas ali dos quadradinhos. Se tu quiser, tu pode ir anotando ali se tu tá na carreira um, dois, três ou quatro, se tu tem dificuldade de ver ainda os pontos em tricô, tá? Mas quando o trabalho, conforme o trabalho for crescendo, já vai ser bem mais fácil de ver ali, tá? Esses quadradinhos. É que agora a gente tá bem no início, daí fica um pouquinho mais difícil. mas, pessoal, deixa eu contar pra vocês que se vocês tiverem qualquer dúvida aqui nesse ponto, se vocês acharam que ele é difícil de fazer, não desistam de fazer esse cachecol, tá? Peçam pra mim aí nos comentários que eu posso, gente, gravar pra vocês um vídeo só ensinando esse ponto pra gente treinar ele bastante, tá? Só não desistam, vamos tentar pra gente conseguir fazer o tricô, tá bem? Então, conversem comigo que a gente sempre se acerta. agora terminamos aqui a carreira de número 2 e a gente vai fazer a carreira de número 3. A carreira de número 3 o fiozinho tá novamente aqui no lado direito, tá? Junto com esse outro fio que a gente tá trabalhando e olha aqui, gente, que a gente já tem esses quadradinhos que eu comentei, ó, quadradinho de meia, quadradinho de meia, aqui é um quadradinho de tricô, um quadradinho de tricô, se eu já tenho aqui o quadradinho, se eu consigo ver o quadradinho e o fio tá aqui pra cá, pra esse lado, quer dizer que tá no momento de eu fazer a carreira de número 3 pra fechar aqui, pra vir aquela linha aqui pra ficar o desenho do quadradinho, tá? Bora lá pra gente fazer. O primeiro ponto aqui, passa pra agulha e depois faz todos os pontos aqui no ponto tricô. tricô, 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 e segue fazendo até lá o finalzinho da carreira. Chegando aqui no finalzinho da carreira de número 3 e o último ponto de borda em meia como sempre, tá? Finalizei aqui, agora a gente vai pra carreira de número 4. Como eu sei que tá na carreira de número 4, tá? Porque assim como na carreira de número 2, o fiozinho tá pra cá. A diferença, gente, é que a gente consegue ver aqui, ó, carreira de número 4, que a última carreira a gente fez aqui toda em meio, ó. Se tu puxar, tu vê só vizinhos. Vira aqui do lado do avesso que fica mais fácil de ver. Aqui é outra dica, ó. Se tu virar e tu ver que desse lado aqui tá tudo em ponto tricô, quer dizer que eu preciso fazer novamente tudo em ponto tricô, tá, gente? Que vai ser aqui a carreira de número 4, a última da sequência. Vamos fazer aqui, então, a carreira de número 4. O primeiro aqui só passa pra agulha e depois todos os pontinhos a gente vai fazer no ponto tricô, ó. Até lá o finalzinho, até o penúltimo ponto, né, porque o último a gente sempre faz em ponto meia. finalizando a carreira número 4, a última da nossa sequência do cachecol, o último pontinho aqui em meia e pronto, gente, a gente vai seguir trabalhando isso durante todo o cachecol, ó. Vocês conseguem ver melhor agora que fica os quadradinhos? O próximo passo agora, a carreira de número 1 é pra gente fazer um novo quadradinho desse. Lembra que eu falei pra vocês que a gente vê na carreira número 1, a gente consegue ver que as de baixo tem uma linha de tricô e se puxar aqui tu vê que tem os vezinhos da meia, tá? E o fiozinho tá pra cá. Então a gente precisa recomeçar o trabalho, ó. Tá na hora de fazer aqui mais um quadradinho. Pessoal, agora eu vou seguir fazendo meu cachecol desse jeito, sem mistério, até ele ficar bem grandão. Quando eu chegar no momento que eu vou fechar ele ali, arrematar os pontos, eu vou voltar e vou medir com vocês, tá? Pra vocês saberem qual o tamanho exato que ficou o meu. Mas por favor, se vocês tiverem dúvidas, se vocês acham que eu não fui muito clara pra explicar, podem deixar pra mim nos comentários que a minha intenção aqui no YouTube é ajudar vocês, é o que eu gosto de fazer e é por isso que eu tô aqui. Então se vocês quiserem, eu posso fazer mais um vídeo de apoio só pra gente trabalhar esse ponto. Eu vou continuar aqui agora, até lá em cima e depois eu retorno então pra gente finalizar esse cachecol. Voltei, gente, já fiz aqui todo o cachecol até o tamanho que eu acho que vai ficar legal, eu medi ali no meu namorado porque eu tô fazendo pra ele. Então foi igual a imagem que apareceu aí no início, sabe? Vai ficar desse tamanho aí o cachecol, é o tamanho que eu escolhi. Se vocês quiserem, vocês podem ir tecendo um pouco mais pra ficar maior. Eu vou mostrar o tanto que sobrou aqui de novelo, olha só, sobrou toda uma cor, a última cor e um pouquinho ainda dessa cor verde aqui. Então se tu tá fazendo com 30 pontos na agulha igual a mim, provavelmente vai sobrar mais ou menos isso aqui de fio. Daí se tu tá fazendo maior aí com alguns pontinhos a mais pra ele ficar mais largo, talvez tenha sobrado bem menos, né, quando chegar aqui desse tamanho. Mas enfim, eu vou medir aqui pra mostrar pra vocês qual é esse tamanho que eu tô falando. quantos centímetros deu aqui de cachecol. Eu não vou puxar aqui pra medir, tá gente? Não faz assim. Eu vou deixar ele bem soltinho pra ficar bem natural aqui, que é como vai ficar mais ou menos no corpo. E vou medir aqui rapidinho pra gente ver quantos centímetros que deu. Olha aqui, olha aqui, gente, não vai fechar uma fita métrica inteira. Então, aqui, ó, 150 centímetros. Vou colocar, vou virar ela aqui, ó, pra gente seguir medindo. Ó, vira aqui que ela segue medindo, ó. então, 150 e... 105, 160... 166, vai, deu mais ou menos aqui a medida, tá? Que é 150 mais 16 centímetros aqui. Foi mais ou menos essa medida que deu aqui o meu cachecol. Eu digo mais ou menos, gente, porque isso aqui, ó, a gente puxa, volta e já dá um centímetro aqui. Então, não tem como saber 100% ali quantos centímetros que tá. Mas é mais ou menos. O ideal é que vocês meçam no corpo da pessoa que vai usar, coloca ali na volta do pescoço, pra ver como que a pessoa vai achar mais bonito. Eu já vou arrematar aqui agora pra fechar, então, o cachecol. Eu só quero mostrar pra vocês que eu resolvi acabar e deixar do mesmo tamanho aqui que iniciou, porque como terminou com a mesma cor que começou, eu deixei exatamente do mesmo tamanho. Eu contei aqui os quadradinhos pra ficar igualzinho os dois. E eu vou arrematar, gente, depois de ter feito as duas carreiras desse ponto duplo aqui, ó. Sabe que é dois tricô, dois meia, dois tricô, dois meia? Eu fiz aqui as duas carreiras que são a carreira um e dois e eu vou arrematar agora, tá? Pra ficar igual foi aqui acabar exatamente igual tá no inicinho. Então, aqui agora a gente vai fazer o arremate. O arremate que eu vou fazer aqui é aquele que a gente faz dois pontos juntos em tricô e devolve um ponto pra agulha. Dois juntos em tricô e devolve um pra agulha. Tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês direitinho na prática, mas só tô avisando, gente, pra dizer que vocês podem fazer outro arremate, algum que vocês gostam de fazer, que achem mais fácil e mais bonito, tá? Eu vou mostrar aqui a forma como eu tô acostumada a arrematar como eu gosto de fazer. Como eu falei, a gente vai pegar, então, dois pontos juntos em tricô. Dessa vez aqui desde o primeiro ponto, não tem mais ponto de borda, então, porque a gente vai só acabar aqui finalizar a peça. Então, pega, gente, dois pontos, olha aqui, dois, tão vendo? E vou fazer os dois juntos em tricô. Desse jeito aqui. Daí, eu vou devolver esse ponto aqui pra agulha. dessa forma e vou fazer tudo de novo. Dois pontos juntos em tricô. E aí, aqui, ó, vou tirar e devolvo pra essa agulha onde estão os outros pontos. Faz de novo, pega dois pontos aqui e faz em tricô. Daí, devolve aqui pra agulha. E de novo, dá uma puxadinha aqui, tá, gente? Pra não ficar muito langanho aqui essa parte, tá? Daí, é bom dar uma puxadinha pra não ficar muito floxo. Ó, e assim a gente segue. Dois em tricô, devolve pra agulha. Dois em tricô e devolve pra agulha. Dois em tricô e devolve aqui pra agulha. É só seguir fazendo isso aqui até lá o finalzinho, até a gente ficar com apenas um ponto aqui na agulha. eu vou seguir fazendo então aqui essa sequência de dois juntos e devolvendo pra agulha até chegar lá no finalzinho pra gente poder acabar ali fazer o último ponto ali que vai ser o a gente vai fazer o nozinho e depois fazer o acabamento pra esconder o fiozinho. Cheguei aqui no final pra fazer os últimos pontos. Ó, vou devolver pra agulha e eu tenho só dois pontos na agulha. Vou fazer esses dois últimos juntos em tricô e vai restar apenas um ponto aqui na agulha, Eu vou puxar ele aqui pra deixar ele grande pra gente não perder ele. Vou tirar a agulha pra cá pra ela não atrapalhar e aqui eu vou cortar o fio. Pode cortar aqui o fio, ó. E agora a gente vai passar aqui esse fio por dentro desse último ponto que a gente fez, que é pra fazer um nozinho aqui e ele não se soltar, tá? Ó, faz aqui o nozinho vou puxar bem pra não ficar aparecendo e aqui já tá pronto a gente já arrematou e falta a última coisa que é esconder esse fiozinho aqui. Eu não sei se tu quer fazer esse cachecol aqui com franjas daí, ó, sobrou aqui bastante novelo eu acredito que se tu fez do mesmo tamanho que eu dá pra fazer umas franjinhas daí eu vou deixar o link gente, de um vídeo que eu gravei ensinando a colocar as franjas no cachecol caso tu queira colocar e não saiba pra tu dar uma conferidinha então esse vídeo vai estar disponível na descrição desse vídeo aqui e também como um comentário fixado se tu não encontrar e quiser assistir o vídeo das franjinhas pode me pedir nos comentários que eu te mando o link também, tá? pra esconder pra esconder esse fio a gente vai usar agulha de tapeçaria aqui e vai passar o fiozinho por dentro dela assim pronto e agora o que a gente vai fazer gente é só ir passando com agulha por dentro desses últimos pontos aqui que a gente fez por dentro do arremate no caso tá? só um pouquinho aqui pode ir pegando aqui fazendo até um zig-zag porque a gente vai passando aqui por dentro e daí não vai aparecer vou puxar pra mostrar pra vocês olha aqui puxa aqui ó tá vendo gente a gente só vai esconder aqui um pouco esse fio aqui ó pode passar aqui por entre esses últimos pontos aqui de cima assim tá? e andando aqui com agulha desse jeito viu? se vocês quiserem vocês podem fazer mais um nozinho aqui também pra deixar bem preso não soltar mas eu não vou fazer aqui tá? gente só vou passar aqui mesmo pra esconder um pouquinho ó aqui dessa forma vou passar aqui uma última vez e puxar aqui soltou da agulha ó puxa aqui gente ó e pronto o fio já tá escondido e agora eu vou só cortar aqui pra não aparecer e agora o cachecol tá pronto é só colocar ai gente mentira não tá pronto nada tem que esconder o outro aqui ainda que é o fio inicial já ia esquecer dele tá? o processo vai ser o mesmo aqui vou só cortar a pontinha que fica mais fácil pra passar na agulha de tapeçaria ó eu vou passar aqui então e vou esconder esse outro igual eu escondi aquele lá tá? eu só vou fazer um nozinho nesse aqui gente porque como ele é o fio inicial e a gente não fez o nozinho no início pra não correr o risco de se soltar ó só fazer um nozinho assim já ficou mais preso e agora o mesmo esquema vou passando com ele aqui por dentro de alguns desses pontos aqui pronto gente já escondi um pouquinho aqui e vou cortar também e agora sim o cachecol tá pronto não tem mais fio pra esconder ó vou mostrar aqui pra vocês ele bem lindo na mesa bem colorido eu adorei essas cores aqui essas tonalidades esse fio aqui que a gente usou tem vários tipos diferentes de combinações vocês deem uma procuradinha aí na internet que vocês vão ver e vale super a pena de fazer gente o meu feedback aqui sobre essa lã é que ela é muito gostosa de usar ela entrou no meu top 1 de linha favorita eu juro pra vocês a minha favorita até essa peça era a Dulce o fio Dulce que eu fiz um blusão e vou gravar uma touca aqui pro canal Trançada linda em breve vai estar disponível com o fio Dulce mas esse fio aqui juro pra vocês que ganhou meu coração eu tô muito apaixonada com certeza eu vou comprar mais pra poder gravar e fazer aí mais peças com ele e o passo a passo de hoje foi esse gente eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo eu gravei com muito carinho eu tava muito ansiosa pra gravar quando eu tive a ideia de fazer um cachecol pro Renan né pra dar de presente que é meu namorado eu pensei ah vou ter que gravar lá pro canal porque vocês já tinham me pedido pra gravar cachecol masculino então eu trouxe aqui pra vocês eu gostei eu gostei muito desse ponto aqui dessa cor dessa lã e tudo eu acho que deu um conjunto perfeito eu quero saber também a opinião de vocês digam pra mim aí nos comentários o que vocês acharam se vocês vão fazer se vocês vão fazer também dessa cor se forem fazer e por hoje foi isso então gente eu não vou me prolongar porque o vídeo já tá louco beijinhos então gente e até a nossa próxima aula tchau